Fala, Fábio! Aí, meu povo, minha pova! Eu tô indo ali fazer um trabalhinho extra ali, pra, né, conseguir uma pastinha portfólio. Então, depois eu falo pra vocês, mas já já no canal eu não perco a pasta portfólio pra poder guardar a sua pintura de amor. Mas antes de sair pra fazer o trabalho, já bati palma, eu vim mostrar pra vocês aqui rapidinho uma compra que eu fiz pra poder, né, tô tão empolgada com a arte neurográfica que eu tô investindo em algum material. E é onde eu trouxe pra vocês os famosos óleos, ó, os famosos giz de óleo pastel oleoso. Eu esqueci. Aí a gente tá ali, oleoso! Pastel oleoso. Pastel oleoso, da Pentel, né? Aqui existe pastel seco e pastel oleoso. E aí eu li, li, li e tava na promoção. Menina, quando eu fui comprar isso aqui na Calunga, eu até falei, moça, passa, 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 passa. Ela passou, depois que ela passou, eu falei, moça, isso aqui tá mais barato que o de 24 cores. Ela me olhou e falou, agora eu já paguei, você não pode devolver mais. E passei a mão e saí correndo com o negócio dentro da Calunga. Sério isso? Seríssimo! O problema é que eles colocaram preço errado, mas eu acho que tava na promoção, porque... Mas que isso, Fabíola? Foi! Se a maquininha registrou, é porque... Mas onde já se viu 36 é mais barato que 24? Mas peraí, você... Calma, vou explicar. Você olhou na notinha, se tá escrito 36 ou 24? Olhei, 36. Então, eu vou explicar pra você. O de 36, os pincéis, os... Vamos falar de giz, né? O giz é mais... É menorzinho. Que mano, é menorzinho, é tudo o mesmo tamanho que eu parei. Não é. Não é, porque das outras marcas, da Rives, por exemplo, não é. Aí, como o de 36 o giz é menorzinho, o de 24 o giz é maior. Às vezes, se você colocar o peso entre um e o outro, o de 24 era mais pesado, porque vinha mais giz, digamos assim. Mas eu prefiro mais cores. Sim, eu também prefiro. O meu é pequenininho, o de 36 também, só que o meu é seco. O meu é oleoso. O meu é pra profissional, pra artistas profissionais. Sim, mas você tá entendendo por que a diferença de preço um pro outro? Eu tô, mas eu sou muito mais profissional. Tá? Enfim, vamos abrir um pacacho que é o que interessa. O seu seco que você não acha em lugar nenhum, que eu nunca vi. Que nunca aparece esse seu e cinco. Eu cansei de esperar você falar aqui a coisa a deles, fui lá e comprei. Eu sei onde que tá, eu não falei que eu não tô, tá? Ei, laia! Eu sei onde tá, eu só não disse pra você que eu sei, que senão você vai me encher o saco, vai querer saber como usa e eu não tenho... Mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Tá bom. Vai pegar hoje? Não, porque hoje não tenho tempo pra postar pra você como é que usa. Se eu pegar, me mostra pelo menos. Ah, eu te conheço, vai me encher. Não encho, não. Não? Depois a gente conversa, depois do vídeo. Vamos lá, pessoal. Giz pastel oleoso, nunca usei, tô vendo o vídeo, não conheço a técnica, só sei que usa na mão, sei que ele é mais macio, vou aprender a usar, tomara que eu consiga, Deus me ajude, tá? É a primeira vez. Eles são pequenininhos, mas isso aqui pra gente dura muito. São o quê, Camila? São pequenininhos mesmo. É isso mesmo. Aí, tá vendo, rapaz? Você é queimosa. Olha que lindas as cores. Mas eu prefiro ainda mais cor. É. Depende do tanto que tu for usar. Não, eu concordo, você também prefiro. Ah, não, mas você tá experimentando. Ó, isso aqui é importante, tá? Não jogue fora, não. Não, eu sei. Deixa eu pegar. É pra eles não receberem. Nossa, mas é... Nossa, ele... É. Nossa, ele é pequenininho mesmo, né? Mas... É um giz de cera, praticamente. Hum, é, tem cera... Sabe aquele... Sabe aquelas massinhas de criança, de pré-primário? Tem cheiro daquilo. Deixa eu ver. Dá um... Deixa eu ver. Nossa, é mesmo. Cheiro de crayola. O que é crayola? É uma marca de giz de cera. Ó, dá aqui qualquer coisa que isso. Posso dar uma riscadinha pra ver? Gente, eu vou ter que aprender a usar isso, porque eu nunca usei isso na minha vida. Nunca usei isso na minha vida. Deixa eu pôr um pouquinho aqui. Nossa! Que legal! Vamos ver aqui. E aí, é assim mesmo? É. E fica? É, tem gente que passa... Eu sei que dá pra usar com solvente. É, é com solvente. É com solvente, nós temos. Você pode tentar com as suas canetas da Derwent. Você também pode... Cadê minhas canetas da Derwent? Ó, gente, isso aqui é só pra ver como é que funciona, tá, gente? Agora, depois que você dá na caneta da Derwent, passa ela no papel gílico, tá? E aí, dá pra você usar, por exemplo, aquele algodãozinho, sabe aquela ferramenta que eu tenho, que tem um algodãozinho na ponta? Dá pra você usar. Dá pra você fazer muita coisa. Passa a caneta depois no papel limpo, tá? Tá. Arrasta, hein? Sim. É que você passa um pouco de pigmento, né, Max? Até sair transparente. Quando sair transparente, você... Pra não contaminar a ponta da minha caneta, entendeu? A ponta da minha caneta já tá tão colorida, Dida, que não sai. Não, ela não é pra ela ficar limpa. A gente não sai mais verde no papel. Ah, tá. Quando for, ela sai verde no papel também. Eu nunca usei, mas eu já tô percebendo que eu vou ter que estudar pra usar. Sabe o que tem gente que faz? É, pega uma gilete, uma coisa e faz raspinhas dele, entendeu? E coloca no papel e aí vai com o dedo. Com as raspinhas. Você faz isso tanto no seco quanto no oleoso. Bonito esse amarelo, hein? Ah, não. Isso aqui é só pra... Eu vou ter que sentar. Deixa eu fazer. Tô testando. Ah, mas você pode fazer fundo também de lima de colorir? Com certeza. Não só fundo, como... Isso aqui eu comprei pra... Tem quantinho, Fabi? Isso aqui eu comprei pra... Fazer a artinha eurográfica. Ah, legal. E aí eu uso a raspinha. Bota o dedo em cima. O dedo em cima da raspinha vai e esfuma, tá vendo? Hum, hum. Gostei mais da raspinha. Isso aí pra fazer fundo é legal. Hum. Liberte o artista que tem em você. Legal. Gostei. Gostei. Curti. Vou me adaptar. Vamos ver como é que vai ficar. Pode misturar, será? Pode. Vou fazer um teste aqui. Fazendo raspinha, usa o clássico azul e amarelo que vira verde. Que é o que todo mundo gosta, né? Bota um pouquinho de azul, um pouquinho de amarelo. Pera aí. Pera aí. Um pouquinho de azul. Pera aí. Um pouquinho de azul. Um pouquinho de amarelo. Deu. Hum. ter comprado um pouquinho, porque agora eu posso experimentar e ver, né, gente? Porque se não for a minha vibe, eu não gastei tanto dinheiro, assim, né? E outra também. Eu não pretendo comprar outro, não. Isso aqui tem que durar, tá? Quanto foi esse kit? Esse kit foi só um real cada. Trinta e seis reais? Trinta e seis. Na Calunga? Na Calunga. Então, quem quiser comprar, já sabe. Trinta e seis reais na Calunga. Tá quarenta e cinco de vinte e quatro. Então, é... Vou chegar pertinho pra vocês verem. Tem rosinha? Tem. Tem lilás? Tem. Então, é isso, pessoal. Só mesmo pra mostrar o meu giz pastel oleoso. Bota na câmera de volta. Vou ver como é que funciona, tá? Não sei como usar aqui. Foi só uma brincadeira mesmo. A gente dá uma unha pra você na câmera. Então, ai... Ah, eu vou lá. Bota na palma da mão. Não, eu vou puxar com a câmera. Aí, ó. Não distorce. Fica ótimo. Tá vendo, pessoal? Ó. É a primeira vez que eu vou usar, tá? Me desejem boa sorte. E sim, se eu dominar a técnica, eu vou usar nos livros de colorir, né? E se alguém tiver uma sugestão de como é que você usa ou como eu gostaria de ver você usando, deixa aí nos comentários. Isso mesmo. Muito obrigada. E até o nosso próximo Fala, Fábio. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.